Pessoal, e aí gente? Tudo bem? Que horas estão? Vocês sabem? Que horas? Meio dia? Meio dia e quarenta já? Nossa gente, a gente acordou muito tarde porque nós quando foram arruinados Acordamos temprano, ele seguia dormindo, então o esperamos duas horas e volvemos a dormir Quando ele acordou, nós estávamos dormindo dele Foi um combo, então resolvemos tomar o café da manhã somente agora E faremos um plano mais light para a despedida de Sara Iremos ver filme e cozinhar brigadeiros para aqui Mas o bom pelo menos é que o desjuno desta manhã foi muito interessante Falamos sobre várias coisas de sonhos apenas E agora Sara está lavando a louça E a Sara está só com cuidado Olá E você, Maia? Olá também Ok, depois desse olá vou dizer um tchau e até mais Um vídeo de que queres convencerte Que tu e eu somos passado Já me enteré Que estou em barro e todo o mundo te quer Que estás melhor desde que já não me ves Más feliz com o outro lado Más feliz com o outro lado Fala galera Como continuação do vídeo ontem Agora a Maia e a Sara ensinarão como fazer brigadeiro Gente Estão sendo gravadas, não ignorem a câmera Olá, fala galera Expliquem o que estão fazendo Estamos tentando fazer brigadeiro agora solas Mas parece que fizemos demasiado chocolate Oh meu Deus, eu sabia Eu não lhe disse a Sara Não, não, porque normalmente são três Claro, mas eu acho que normalmente são três Mas como pusimos mais leite, pusimos seis Não sei Não, vamos saber Tanto que não pusimos É, chocolate de lixo Se o maior problema for ter botado chocolate demais Não estou tão triste Chocolate nunca é demais Sim, é verdade Eu sou muito fofo Porque eu faço chocolate Tá, depois eu vou dar meu review Do brigadeiro delas Tchau Fala Sara E aí, como é que você está, mano? Fala galera Fala galera Estou cansado Nossa Que dia Paradão Mas consegui me cansar Não sei como Acho que foram as três vezes Maia, não quer aparecer no vídeo? Sim Vem aqui Vem aqui, por favor Não me deixe solas com esta cara Olá Não está aparecendo Ah, perfeito Agora sim Mas a Sara tem que aparecer também Eu tenho que vir para mais perto Ou não Bom, a conclusão é que nossos brigadeiros Salaram genialmente bem Muito, muito bom Muito, muito bom Muito bom Exquisito Não provei de muito ainda Tem que esperar gelar um pouco mais Não sei Você provou Você provou um Não, provei um Mas não quero basear todos os brigadeiros Com base naquele, entendeu? Sim, mas Estava com dor de barriga na hora Nossa, seria o melhor juiz De qual? Que ele amou o vento Agora vai doler de verdade Bom Enfim Depois que a gente for acabar os brigadeiros Eu volto Que a gente deve Ficar mais de papo Né, Sara? Que? Si Sim 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 Não, não, não Abra Não Sara, você precisa de ajuda? Sim, eu preciso de ajuda Que passa? Não sei Nada Que? Não sei Que vou parar de gravar agora porque elas estão um pouco desconfortáveis! Então até mais! Tchau! Até mais! Tchau! Tchau! Por favor Sara, fala porque senão Daniel vai colocar sua música! Então o que você faz? Dá-me, eu quero jogar! Não botar o telefone agora! Não! Não? Dá-me, tu, Daniel, como? Ah, Pitty, ele vai realmente botar a música! Como ele vai colocar essa merda? Então... Eu tento de compreender... Eu tento de compreender o telefone a ele porque ele vai comprar para ele tudo! O que eu vou dizer? Estamos aqui com Sara que está chorando por culpa de Daniel Min culpa? Daniel, que hiciste? Min culpa! Que lhe hiciste? Eu sei que sou uma bruxa! Lhe disse a Sara que era uma bruxa! Ah, sim! Não, eu falei isso, mas não... Eu não me lembro isso! Sabe? Sua, eu não falo com certeza! Desculpa! Pode falar coisas feias de mim? Eu não tenho nada que dizer! Ah, sim! Estou gravando, né? Se eu começo, não vai acabar! Não, se eu já começo, nunca vai acabar! Eu estava me lembrando! Galera, estamos aqui gravando um vídeo, estou numa situação meio complicada, não posso me mexer... Ah, eu estou temendo! Temo por meu Guaraná! Ah, eu sou Guaraná ou por minha cabeça? O que você está mostrando Sara? O que é isso? Você está gorda! Você? Sim, é muito... Não, é minha cabeça, não é isso, Gorda! Ai, ai! Estamos falando de quando... Meu nome agora não está vendo, graças a Deus! Estamos falando de quando ele ir para a Suíça... Com Sara... Que está usando meu... Roupão de novo! E temos os brigadeiros aqui... Sara, quer pegá-los para mostrar para nós? Que Maia que enrolou, que vocês fizeram eles! Vão ficar muito, muito boas! Muito delicioso! Hum, olha isso! Nossa, olha isso! Vai, Maia e Sara! O que? O que? Daniela ajudou um pouco! Ah, ok! Daniela ajudou um pouco! Só um pouco! Fiz um terço do trabalho! Mas o que? O que? Eu fiz as partes mais importantes! Não, é verdade! Não, eu... Espera, 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 agora é verdade! Eu fui sozinho no supermercado comprar os ingredientes! Não, sim, sim, é verdade! Ele comprou os ingredientes... Solamente isso! É verdade! Eu sou um grande! É verdade, somos um grande! É verdade! Daniela ajudou um terço! Um terço! 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 Como se diz? Um terço! Não, mas eu fiz a parte mais importante! Eu fui comprar os ingredientes! E ajudei com a colher também! Sem Daniela não hubiéramos feito nada! Ah, sim! Ah! Então é isso! Ah, já guardou o brigadeiro? Quero! Vamos a comer em directo! Vamos comer apenas um! Para provar! Quero, na verdade, que... Si ou não? Si ou não, o que? Quero, sim! Sério? Oh, piso! Ah, não está vendo a carinha! Vamos a comer! Tem uma escova aqui... Espera aí, abaixa! Quero, sim! Que... Sara... Ah! Não! Como aqui? Sara voltará para a Suíça amanhã, então tem uma escova para ela voar. Entendeu a piada? Alguém? Não, ele disse... Não, ele disse que... Não, ele disse que... Ele disse que há um balé lá-bas... E eu não comprei porquê. Que é a broma com a escova? Não, eu falei que amanhã Sara irá para a Suíça. Então aquela escova irá para ela voar. Porque ele é uma bruxa. Ah! Isso é uma broma! Ah, ele vai lá para cultivar. Só brincando, Sara. Não se crie. Agora está chorando. Olha isso. Agora vai pegar o brigadeiro, por favor. Não, 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 não. Tchau, Davi. Só pega o brigadeiro. Não pita! Diz aqui, né, ok. Gente, depois eu volto quando a Sara tiver me perdoado para encerrar aqui o vídeo. E valeu. Fala tchau, Maia. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, maia. Tchau, maia. O que é isso?